Fala meninos e meninos, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo Hoje galera estou aqui para comprar um Jaguar F-Type SVR Cup Vamos lá, vamos comprar o Jaguar O laranja está legal então vou comprar laranja mesmo Nossa senhora, vou botar esse e... Para... Meu deus... Vamos ouvir um... Já dá para ouvir um pouquinho o motor dele Vamos ouvir o motor do Monstrinho Não estou alto não Mas eu acho que quando eu for pular esse carro, acho que esse carro aqui Vai estar com o motor vão Vamos ir logo para casa mesmo Vamos logo... Vai ir para... Para... Para mais classe E entrar também Cadê? Aqui! Vamos... Vamos para o mano de Jaguar Vamos ver... Eita... Numa... Você viu não? Ah tá... Eita... Tá... Tá essa... Então pelo visto vai ser de ouro... Vamos verificar... Tem nova... Meu Deus... É um tudinho... Eita... Espera aí... Eu vou conferir... Espera aí gente... Eu vou apagar essas duas... Porque... Se não tem... Fica bem pouco espaço... Eita... Eita... Danada... Isso aqui... Meu Deus... Meu Deus... Do céu... Como não tem escapamento disso aqui viu? Meu Pai... Aqui tem pouco... Meu Deus... Vou apagar aqui... Que é sempre bom apagar... Porque... Fica mais espaço... Ainda bem que eu apaguei viu? Bem pouco espaço... Meu Pai... O céu... Parece mesmo... Pois é... Tá... Aquele negocinho... Passando... Mas vamos aqui pro... Adesivo... Vamos lá... Como a roda dele tá preta... Eu vou deixar assim... Eu vou botar qualquer adesivo... Mas ele vai ficar com a... Com a... Com a... Cor... Preta... Meu Deus... Que... Que... Desilho lindo... Esse... Eu gosto mais... Assim... Dos cartas... Com... Tapão... A... Polícia já passa... Que eu não gosto... Com o carro de carros... Eu acho que ele tá arrumando... Uh... Eita! Olha! Oh! Ai... Meu Deus... Seu! Isso aqui tá legal... Zero... Ó, jaguar, nossa, um jaguar ali, relâmpago marquinha, relâmpago marquinha, meu deus, meu deus, vai ser esse aqui, não, tô sem coragem, é esse aqui, vamos ver aqui na parte visual, vai ser esse mesmo, original, se eu tiver alguns, eita, pia, olha a Terranuanda, eita, danado, vou deixar o 4, o 4 tá bem legal, a mão tá ali, deixa o jaguar, vou deixar o mesmo ali, vou rodar a pinça branca pra combinar com esse pratichadão, retrovisor, não, esse tá feio, saia, melhor esse, eita, danado, eu tomo 5, meu deus, vou deixar esse aqui, o 4, que ele fica melhor, gente, que eu já testei ele, mas só, ele dá muito drift, meu deus, esse aqui tá mais escuro, ok, tá legal, agora é só mudar a cor e deixar preto, pronto, olha aí, gente, olha só, mostrinho, vamos ver a luz, ui, meu deus, tá muito claro, olha a traseira do bicho agora, escura, gente, olha a claridade desse carro, dá sangue no zóio, nossa senhora, desliga, que é muito, eita, peraí, vou mostrar aqui pra vocês por dentro, dentro dele, não mostrei, imagina que não tem um carro desse na vida real, hein, eita, aí, seria pego demais, então vamos testar aí, minha gente, olha isso, vamos ver se o som dele mudou, agora tá um pouquinho mais forte, ou tá igualzinho, né, o vestido tá brindado, o vestido tá brindado, tá boa, eu só tenho uma freada, porque esse carro aqui é um pouquinho mais chamado a Drift, eu acho, ó, meu amigo, gente, eu gosto mais de comprar aqui com os carros tipo laranja, como esse carro aqui não tava laranja, mas tinha a versão zebra, aí a zebra tava muito feia, então eu resolvi comprar esse aqui mesmo, não era melhor, então agora vamos colocar uma corrida de frio pra gente testar, testar, né, o nosso novo carro, o dormente mesmo, deixa aqui mesmo, que eu vou, vamos aqui, desafio clássico, motor trending, que, quem não viu um vídeo ocorrendo nessa daí, é um modo de carro antigo, Antigão, de 1900, 1800, tem Porsche, não tem Jaguar, né, só tem carros antigos mesmo, que tem aqui no jogo mesmo, mas tem muitos carros antigos. O Fusca, por exemplo, ele era um T-Z, mas ele não é muito mais adquiposo que está aqui, olha aqui, olha só galera, como os carros saem, vai ser um pouco difícil eu conseguir ganhar, vai ser eu conseguir ganhar, nossa, mas isso é uns cabestetes, eu não vou desistir, se eu perder eu vou de novo, Eu não vi lá na casa, quanto ele pega do usuário. Muito obrigada pela passagem. Bati, beleza. E pior galera, ela é muito pequena, e também é muito difícil. Não, pequena e fácil, mas tipo, não é tão fácil como a gente pensa. Então por aqui, por aqui mesmo, o que é melhor. Eu estou vendo um dos carros velhos, que é o Nelly que é o segundo lugar. Quando eu não entrei aqui, eu consigo cortar. Nossa Senhora. Um quarto ano passado, gente, vai chegar em mim, vai passar. Até galera, agora ele pegou longe, hein? Oi, Lábio, que é o Nelly 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 que é o Nelly. Meu pai bate aqui, meu pai bate. Vai, 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 vai. Oi? Cheguei em segundo, mas pelo menos uma posição boa. Vamos ver se pelo menos eu consigo passar ele no modo livre, galera. Vamos ver se pelo menos eu consigo passar. Como é que eu passei no modo livre? Não sei não. Vamos embora, galera. Vamos tentar de novo. Oi, gente. Eu vou aqui reiniciar aquela corrida que eu acabei perdendo. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Olha o estágio da prazer no carro, gente. Bate aqui ali. Eu posso ficar aí, meu. Estamos em segundo já. Batei no rosto. Galera, eu estou em primeiro. Eu vou vencer. Eita. Batei no rosto. Batei no rosto. Vamos lá. Até agora eu não bati. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu falei a vocês que eu ia vencer. E venci mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu tentei fazer no modo difícil. No radical, né? Quer dizer. Mas. Eita. Olha o estado do carma. O estar aqui do lado. Mas quando a gente for pra correr dele, ele vai se consertar. Porque, gente. Pense no carro bom. Ele é um carro bom. Mas ele faz bastante drift. Mas ele é bom. Ele é bom. 3, 2, 1, 2, 1, 1. E gosta muito dele. Olha. Vai, vai. Deixando seu joinha. Galera. Quase que me esqueci. Já deixe seu like. E já se inscreve no canal. E também já ative o sininho das notificações. Certo? Quase que me esqueci, galera. Quase que eu ainda acabo do vídeo sem dizer. E aí? Quase que me esqueci. Eu não coloquei luz nem fumaça porque eu me esqueci, eu também nem botei decoração debaixo. Só eu e o Darth Vader, pessoal. Eu estou olhando para trás porque eu não sei se eles vão aparecer rápido. Acelera, 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 dá-lhe junto a mim. A gente põe uma batida ali. Galera, eu tenho noção, eu tenho noção do que a batida que eu tenho. Vocês viram, né? Estão vendo? A batida que eu dei. Agora dessa vez, galera, bora rampar. Arrampa e freia, o que? O que? Vai dar o litrão. Dá o rampinho. Ele pede para enrolar, mas quando, galera, quando a rota final... Eu não vou esquecer, galera. Aqui não é afinal, pega o checkpoint aqui e vem para cá. Galera, estou muito bom dizer assim. Conseguimos vencer, gente! Conseguimos vencer, gente! Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!